Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Paraná em Pauta Destaques da Semana. Curitiba foi selecionada pela publicação Lonely Planet como um dos 30 melhores destinos turísticos do mundo para 2025. Nos últimos anos, a cidade investiu em uma série de iniciativas voltadas à gestão turística, com foco em inovação e inteligência. E olha só, a capital paranaense é a única cidade brasileira na lista. Andando por Curitiba, não é difícil achar quem se encante pelas belezas da capital do Paraná. Nós somos do Rio de Janeiro, a gente está aqui a passeio e a gente está gostando muito da cidade, primeira vez, bem organizada. Igual a gente veio falar na reportagem e tudo, muito bem organizada e bonita a cidade. Eu vim com a família toda, né? Estou gostando. Bastante interessante conhecer a cidade, né? Bastante coisa para conhecer. Por ano, a estimativa da prefeitura é que mais de 7 milhões e 400 mil pessoas visitem Curitiba. E esse número não é por acaso, já que a capital paranaense está entre os 30 destinos mais recomendados do mundo para o ano de 2025. A informação é de um levantamento realizado por uma editora de guias de viagem internacional. O ranking elenca 10 cidades, 10 países e 10 regiões em todo o mundo. Curitiba é a única cidade da América Latina que está na avaliação e é o único roteiro brasileiro em todas as 30 opções. Para a gente foi uma grande surpresa receber esse reconhecimento. Anualmente, o Lone Planet, que é uma das maiores publicações, na verdade, do turismo do mundo, faz esse ranqueamento. E esse ano, para 2025, na verdade, listou Curitiba devido às suas atratividades, sua projeção, na verdade, internacional, reconhecendo, na verdade, toda a forma de gestão do turismo e também o que está vinculado à região metropolitana também e à grande reserva da Mata Atlântica. Então, é uma grande janela que se abre aí de promoção turística e de posicionamento para o destino Curitiba e região na esfera global, realmente. Quem visita Curitiba concorda com o destaque que ela tem recebido. Todo mundo fala que é uma cidade boa, tecnológica, bem bonita e, por enquanto, as expectativas estão sendo supridas, né? É uma cidade, na verdade, que eu estava bem curiosa para conhecer, né? Como dizem, é uma cidade muito tecnológica e, realmente, muito linda. A gente acabou de voltar do Jardim Botânico, tudo muito lindo, muito arborizado e limpo. A gente, assim, acaba comparando com a cidade que a gente vive, né? E, para mim, é um desejo bem futuro vir morar aqui, né? Além da capital, o Paraná, como um todo, também tem feito sucesso entre os turistas de fora. Segundo o Ministério do Turismo, o Estado recebeu 675 mil pessoas que vieram do exterior de janeiro a setembro deste ano, um número 24% maior que no mesmo período do ano passado. Nós tivemos um crescimento, por exemplo, no primeiro semestre, agora, de 24 em relação a 23, de mais de 100 mil estrangeiros que vieram ao Paraná, com um tiquete médio de mil dólares cada um. Então, nós estamos colocando, no caso, hoje, no mercado, mais de 100 milhões de dólares, no caso, no mercado paranaense. Uma startup aqui do Paraná criou um sensor que avalia a qualidade da água em tempo real. A empresa foi selecionada pela Tecpar em um edital que estimula o desenvolvimento de novos empreendimentos de base tecnológica no Estado. Uma tecnologia capaz de fazer o diagnóstico da qualidade da água de rios nascentes e efluentes. O sistema foi desenvolvido pela Elaine, com foco na proteção do meio ambiente e na gestão responsável dos recursos hídricos. Hoje, o que você pensa é que precisa esperar um laboratório para ter esse diagnóstico? Não. Você, com o sensor, já consegue ter essa medição ali daquela qualidade em tempo real, durante 24 horas por dia e durante o ano inteiro. Quanto mais a gente poder preservar, monitorando essa água, do que a gente tem na saída dos efluentes que nós usamos no processo industrial, a gente está falando que a gente vai ter mais disponibilidade de água limpa nos rios e nascentes, mudando a realidade que hoje a gente tem de rios contaminados e nascentes que não estão sendo preservados. O sensor está instalado nesta caixinha e monitorando a qualidade da água em tempo real. Entre outros fatores, ele mede a temperatura e o pH da água, resultado que é possível ter acesso na palma da mão por meio de um aplicativo. A iniciativa, que já possui certificação pelo Instituto Chico Mendes na categoria Tecnologia Sustentável, agora integra a incubadora tecnológica do Tequipar. Olhando a tecnologia que eles estão desenvolvendo, ela é especialmente interessante, porque ela, além de formar um negócio novo, de ser um empreendimento novo, também auxilia em questões ambientais ali e que impacta a vida de todo mundo. No momento, dez startups de base tecnológica, como a liderada pela Elaine, recebem apoio do Tequipar. O Instituto está com o edital aberto para a seleção de mais dez empresas interessadas em participar do processo de incubação. Nós priorizamos aquelas empresas de base tecnológica, ou seja, empresas que investem em tecnologia nos seus processos, no desenvolvimento de seus produtos e que sejam preferencialmente empresas de hardware. Quando é uma empresa, uma startup de serviço, deve vir acompanhada uma plataforma junto, uma plataforma de integração, de logística, enfim, para que a gente consiga apoiar o empreendimento. Com o apoio do Tequipar, a Elaine espera conseguir validação para lançar a tecnologia voltada para indústrias químicas, de saneamento, educação e agronegócio. Hoje há um gasto enorme em mobilidade, não só em equipe, em tempo real para isso. Então a gente está falando em redução de custos e levando tecnologia e inovação para essas empresas de uma forma dinâmica, prática e fácil. Curitiba sediou um evento em comemoração aos 10 anos do método Volbáquia no Brasil, que já beneficiou mais de 4 milhões de pessoas no combate à dengue. E esse número deve aumentar ainda mais, já que a maior fábrica do mundo dedicada a essa tecnologia está em construção aqui na capital paranaense. No auditório do Tequipar, autoridades apresentam um balanço dos 10 anos de implementação do método Volbáquia no Brasil. Ele consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Volbáquia, o que impede que os vírus se desenvolvam no inseto, a fim de evitar a transmissão das doenças. O método é um método sustentável, é uma bactéria que está aí na natureza, muito comum, e foi descoberto lá atrás, há mais de 15 anos, de que quando presente no Aedes aegypti, ela bloqueia os vírus que o mosquito transmite, como dengue, zika, chikungunya, os diversos sorotipos de dengue e também febre amarela. Caso um dia o Aedes aegypti for um vetor de febre amarela urbana, também bloqueia. Maiaro também, que é outro vírus que tem no Brasil, entre outros. A gente tem feito escalonamento desde o ano passado e em 2019 também foi um marco importante. Algumas áreas do território recebem esses mosquitos, geralmente são áreas de alta transmissão, de transmissão persistente no território. E aí, com isso, a gente observa gradativamente a redução da transmissão nessas localidades. O método está presente em 11 cidades brasileiras. Dois municípios paranaenses, Foz do Iguaçu e Londrina, já são beneficiados com a tecnologia. O estado do Paraná tem, sim, muito interesse de ampliar para outros municípios esse projeto, porque é um projeto que traz uma solução sustentável. Nós temos uma substituição de uma população que pode transmitir doença por uma população de mosquitos Aedes que não vai transmitir a doença. A maior fábrica de mosquitos Aedes aegypti, com volbáquia, os volbitos, está em construção na capital paranaense. A biofábrica em Curitiba deve ser concluída no ano que vem e beneficiar 70 milhões de brasileiros nos próximos cinco anos. A biofábrica começou a ser construída em abril deste ano e já está com 35% do projeto executado. Com um investimento estimado de 100 milhões de reais, as instalações terão 3 mil metros quadrados e devem contar com equipamentos modernos para automação e produção em larga escala dos volbitos. Vai ter essa capacidade de 100 milhões de ovos por semana, pelo menos seis vezes, oito vezes do que a gente produz hoje no Brasil. Então, vai aumentar essa capacidade. E com isso, a gente vai poder atender, nos próximos cinco anos, cerca de 70 milhões de brasileiros, a proteger mais pessoas em vários lugares do Brasil. E agora a gente fala de um projeto que saiu das redes para ocupar espaço na sede da Secretaria da Educação do Paraná. A intenção é incentivar o hábito da leitura. Olha só. O local, que recebe o nome de Leia Paraná, conta com um acervo inicial formado por doações feitas pelos próprios servidores, além de exemplares escritos por eles, como a Francine, que já publicou nove livros e três deles vão ficar no local. Eu fico muito feliz de ter os livros aqui, como professora, como técnica aqui da Secretaria, trabalho no Núcleo Formadores em Ação, e como escritora poder dividir esse trabalho com os colegas. O acervo também vai contar com o livro do Adriano, um ex-aluno da rede estadual que descobriu seu talento para escrita durante uma atividade em sala de aula. A responsável foi a professora Patrícia. Um dia ela leu a biografia do Euclides da Cunha e pediu para que cada um inventasse um final. Várias pessoas fizeram algumas cômicas e quando chegou a minha vez, o que foi engraçado é que as pessoas ficaram em silêncio, o que chamou muita atenção, fui muito elogiada. Desde então comecei a consumir mais literatura, russa, americana e francesa. E daí veio a paixão pelos livros. O ambiente foi pensado para os servidores, mas é aberto a todos os visitantes. A única regra para levar um livro é simples, deixar outro no lugar, garantindo a rotatividade do acervo. E os livros não estão presentes apenas fisicamente. Na verdade, a maior parte das leituras é online pela plataforma Leia Paraná, inaugurada em 2023. São mais de 100 títulos disponíveis e só este ano, cerca de 800 mil alunos concluíram a leitura de uma obra. O espaço de ter um momento de leitura é fundamental. Eu que sou professor, sei muito bem que a leitura desenvolve várias outras habilidades e competências. Não é só na língua portuguesa, mas é em história, geografia, inclusive na matemática. Um aluno que não sabe interpretar um problema, quando ele vai ler, ele tem dificuldade em resolver. Então, a leitura e criar os espaços e ambientes de leitura é fundamental para o desenvolvimento dos nossos estudantes. O Paraná em Pauta Destaques da Semana fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Até mais!